Olá, sejam bem-vindos ao seu canal Rede Previdência. Hoje, sexta-feira, 13 de agosto de 2021, sob a direção do doutor Ricardo Souza e trabalhos técnicos de Ícaro Moreira, trago para vocês o boletim de notícias em 10 minutos sobre Previdência. O Superior Tribunal de Justiça, pela sua segunda turma, decidiu que isenção de IR para os planos PGBL e VGBL. Tribunal Regional Federal da Quarta Região determina a suspensão de devolução indevida cobrada pelo INSS. Aprovado no Senado, o PLS, que amplia a licença maternidade. Benefício de prestação continuada e a opção como segurado facultativo. Pensão por morte e o requisito da coabitação. Assistentes sociais reclamam da exclusão promovida pelo INSS. Se você ainda não é inscrito no seu canal Rede Previdência, inscreva-se, ative o sininho, compartilhe e curta mais de mil vídeos à sua disposição, gravados por excelentes profissionais sobre tudo o que diz respeito à Previdência. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que deve haver isenção de IR para resgate nos planos PGBL e VGBL para as pessoas com doenças graves, como está descrito na Lei nº 7.713. No caso, a ação foi proposta por uma pessoa acometida de neoplasia maligna. E assim decidiu a segunda turma que deve haver esta isenção. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região foi acionado porque um beneficiário de BPC LOAS teve o seu benefício cessado e o INSS lhe cobrou a devolução de R$ 58 mil. Em primeiro grau, foi determinada a suspensão da cobrança. E na ação que tramitou no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, foi decidido o quê? Não só a suspensão, mas também o restabelecimento do benefício. Eis que, na avaliação promovida pelo INSS, se constatou que ela foi indevida porque não teve a adequada avaliação da renda da família. Eis que, benefício percebido por pessoa idosa de um salário mínimo não deve ser computado para cálculo da renda da família. Bem como devem ser observadas as despesas com medicamentos, consultas médicas, fraldas descartáveis, alimentação especial. Tudo isso deve ser levado em consideração e, de fato, foi e se observou o risco social da família. O Senado aprovou o Projeto de Lei 143-2016. Este projeto prevê a ampliação de pessoas adotadas até os 18 anos e a concessão da licença maternidade de 120 dias. Isso vai promover alteração na Lei 8.213 de 1991, que é a Lei de Benefícios Previdenciários. A relatora do projeto chamou a atenção que esta alteração visa atender ao que está disciplinado no ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. BPC e a opção de contribuir como facultativo. Esta é uma opção que visa dar mais segurança, tanto ao beneficiário do BPC, como também para a sua família. Eis que ele poderá se aposentar, poderá passar a receber 13º salário e também, no caso de falecimento, deixa a persão por morte. E outros benefícios, tanto para si como para a família. Mas atenção, a contribuição só pode ser efetuada para quem está recebendo o BPC, se for na condição de facultativo. Pensão por morte e o requisito da coabitação. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em decisão, no processo em que a companheira requeria a pensão por morte a ser paga pelo Instituto do Estado, o Ipreve de Santa Catarina, eis que não lhe foi concedido, em primeiro grau, este benefício. Os desembargadores observaram que ela passava seis meses na Itália e seis meses no Brasil. E que essa passagem dela na Itália era, inclusive, para cuidar dos seus netos. E que houve a convivência no companheirismo por longos anos. Inclusive, gerando dessa relação, filhos. E, portanto, o requisito da coabitação não é o requisito essencial para que se possa deferir o benefício da pensão por morte. Assistentes sociais reclamam do INSS pela exclusão social que está sendo promovida. Ou seja, as pessoas mais necessitadas não estão tendo facilidade de acesso para a obtenção dos seus benefícios. Eis que não conseguem fazer o manejo da internet e mesmo não dispõem de equipamentos adequados para esse manejo. E, muitas vezes, quando recorrem a terceiros, são exploradas. Tudo isso tem prejudicado e essa observação das assistentes sociais também são constatadas no dia a dia pelos advogados previdenciaristas. Então, esperemos que o presidente do INSS, o doutor Leonardo Rolim, que inclusive esteve na audiência pública na Câmara e ouviu esses queixumes, ouviu esses relatos, possa tomar as adequadas providências para que haja, de fato, a inclusão e que as pessoas possam efetivamente exercer o direito na percepção dos seus benefícios, tanto previdenciários como assistenciais. Lembro mais uma vez, se você não é inscrito no canal Rede Previdência, inscreva-se, ative o sininho, Compartilhe e curta mais de mil vídeos de qualidade à sua disposição. Lembrando também que, das segundas às sextas-feiras, às 18 horas, tem um colega apresentando esse boletim de notícias diárias previdenciárias. Desejo a todos um ótimo final de semana e até a próxima, se Deus quiser.